Só na fazenda que você não se fez silenciosa, né? Nossa, pelo amor de Deus, na fazenda eu peguei fogo. Você tretou lá na sala de lindeira, Sérgio. Nós vamos chegar lá na fazenda, porque na fazenda você... Briguei com a casa toda. E você queria falar, mas o que aconteceu contigo? 90 dias sem coisar, sem dar um beijo, sem... Isso te deixa nervosa. É tudo pra... É diferente, confinamento mexe com o emocional, assim. Tudo, entendeu? A casa tá morna, eles fazem uma atividade pra pegar fogo. Aí você tem um namorado, você entra casada. Aí é um banheiro pra 16, porque você não pode ficar muito tempo no banheiro, batendo seu bolinho, fazendo suas coisinhas, entendeu? Você vai bater o bolo, tem outro pra usar, aí tu tem que desacuentar. O que é bater o bolo? Sérgio, você batia bolo na fazenda? Não entendi, o que é bater bolo? Não sei também, o que é bater bolo de coisa? Bate bolo. Fala aí, vai. A bata é ação de bolo, Sérgio. Pra mexer o bolo. Não entendi. Ai, Sérgio. O que é bater bolo? Não entendi, pô. Tá fazendo a linha, né, também. Tá igual eu que só teve dois homens. Faz a linha, não. Tem cara de bater dor de bolo babado. Eu que só tive dois homens. Se eu te contar a minha experiência na fazenda... O que é bater bolo? Você sabe que já estive na fazenda, né, cara? Já estive na fazenda. Foi, né? Você tava o quê? A Joana? Quem foi? A terceira fazenda fui eu, tava o Tico Santa Cruz, a... A Joana? A Joana. A Joana, mulher melancia, a Geise Arruda. Quem ganhou a sua? O que ganhou foi o Daniel, aquele modelo, gente boa, meu parceiro. Aí, eu fui fazendeiro logo na primeira semana. E eu, quando eu fui entrar... Você não brigou com ninguém? Não, não. Briguei só com o Tico Santa Cruz. Você brigou com ele? Quase saiu na porrada lá e tal, mas depois ele... Sério? Mas ele brigava com todo mundo também, acho. É, mas aliás, todo mundo ficava maluco, aquela porra. Eu só sei o seguinte, aí eu era fazendeiro, aí eu, antes de entrar, eu perguntei pro meu doutor, pro meu médico. Doutor, eu vou entrar aí no confinamento e tal. Me dá um calmante aí e tal, babá. Não pode. Ele falou assim, não, 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 você não precisa de calmante de nada, você é super saudável, babá, babá. O negócio é o seguinte, Sérgio. Se você sentir estressado, se masturba. Estou falando agora sério, não é piada, não. É o bolo. É, se masturba. É o bolo, mas não é o bolo. Mas como é que é o bolo com um banheiro pra 16? Como é que você fez? Escuta só. Ele falou assim, se masturba. Eu falei, mas doutor, pô, me dá um rivotinho, me dá, sei lá, de repente vou ter estresse. Não, não, o seu remédio é masturbação. Legal, legal, primeira semana já virei fazendeiro, papapá, no quarto dia de fazendeiro, começou a me dar um estresse, começou a me dar um estresse, começou a me dar um estresse, falei, vou tomar meu remédio, vou tomar meu remédio, me tranquei naquele banheirinho lá, me tranquei naquele banheirinho lá, aí comecei, aí eu falei, quem que eu vou pensar aqui na fazenda? Aí não tem uma foto, não tem ninguém, aí é desesperador, você vai pensar no que, no cabrito? Aí eu falei, vou pensar em que, aí lá tinha, tava piu-piu, piu-piu, paniquete piu-piu, que estava comigo lá, piu-piu. Não vai falar um trem desse, né, que tu bateu o bolo, piu-piu, tá na igreja, uma hora dessas. Então, escuta, tava a gente, 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 aí eu falei, se eu for pensar em que, porra, a mais gostosa, a menina, era a piu-piu, porra. Tá na igreja, orando agora. Eu vou ser verdade, mas tô falando de quando, de dez anos atrás, dois anos atrás. Aí eu comecei, se eu for pensar na piu-piu, era paniquete, papapá, risco, paniquete, aí eu comecei, piu-piu-au-au, piu-piu-au-au, piu-piu-au, daqui a pouquinho, bate na porta, nanny people. Fazendeiro! É assim que aconteceu isso aí. A vaca não deu leite, eu falei, nem a vaca, nem eu, você está proibida de bater na porta aqui no fazendeiro. Até isso aconteceu na fazenda. Aconteceu isso comigo também. Contigo também? Como é que foi? Aconteceu quase bem parecido. Conta. Depois de sessenta dias, eu também resolvi, tava muito estressada, eu falei, mas eu tô brigando demais, aí, eu falei, não era assim, de ficar tanta briga assim, então, muito estressada. Aí, eu deitei no sofá um dia, acabei o serviço lá da casa, deitei no sofá e a mão, sonhei que a mão tava descendo. Aí, eu acordei, vupi, falei, ai, misericórdia, será que eu enfiei a mão, na cabeça, né? Falei, meu Deus, será que eu enfiei a mão, meu pai assistindo, minha mãe assistindo, ai, tipo, assim, uma derrota pra mim, tipo, falei, nossa, menina, ainda mais menina, tipo, homem, deve ser normal. Agora, imagina, o Brasil todo assistir uma menina enfiando a mão, tipo, fiquei, aí eu falei, não, vou no banheiro agitar isso. Aí, tinha terminado a faxina da casa. Realmente, o meu banheiro agitado. É, falei, vou resolver esse negócio, vou acalmar esse trem. Cara, eu tô muito engraçada, galera. Aí, eu percebi que tava formigando, entendeu? Aí, fui no banheiro, quando eu tava lá no banheiro também, falei, mesma coisa, quando eu sentei no vaso, eu falei, nossa, vou pensar no quê agora? 60 dias nesse negócio aqui. Aí, só, tipo, assim, não tinham o que pensar. Falei, não tem um celular, uma foto, não tem nada, gente. Aí, sentei, tipo, assim, tô lá, dois minutinhos, vai, indo. Quando eu tô, também é a mesma coisa. O Vavá chega na porta, ei, Nicole, abre, quero fazer totô. É, o Vavá, o cantor de pagode. Vamos, Nicole, o negócio tá na porta, aqui, tô apavorado, tô suando, abre, saindo. Aí, eu tirei a mão, subi a calça, fui pra casinha da árvore, sentei na casinha da árvore, comecei a orar, juro. Falei assim, ai, Deus, pelo amor de Deus, de misericórdia. Eu olhava pro céu e falava, ai, desliga as partes de baixo, não faz isso comigo, não. Desliga as partes de baixo. Deixa só pra cima funcionando a mente, a cabeça, a parte de baixo, dá um day off, tipo. Desliga isso daí, pelo amor de Deus, que não tinha condição. Cara, tô muito engraçado. Aí, não consegui resolver o babado, aí a briga continuou. Continuou brigando, foi brigando cada vez mais. Nossa, 90 dias. Qual foi a sua pior briga lá, desculpa? Ai, eu brigava muito com a Vivi, com a Vivi. Com a Viviane Araújo, é. Tipo, ai, por causa de comida, por causa de alho. Era umas brigas bobas, assim. Acho que as piores brigas foram com a Vivi, assim. E me mata uma curiosidade, naquele momento que eu estava... Mas hoje, tipo, a gente está super bem, encontro ela, tenho um carinho por ela. Tô super feliz que agora ela tá grávida, era o sonho dela ser mãe. Eu adoro a Vivi, achar ela uma guerreira. Eu adoro a Vivi, achar ela, tenho um carinho por 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 ela,